Fala galera, boa noite, tudo bem com vocês? Hoje dia 22 de junho, terça-feira, vamos dar uma olhadinha como é que foram as nossas operações de hoje, então vamos fazer um resumo aqui do fechamento do dia, o que que deu, o que que não deu, quais os sistemas que ofereceram movimentação hoje, vamos fazer também uma análisezinha rápida de swing trades e alguns ativos aqui, para ver como é que andam as nossas operações da semana, então é um vídeo de fechamento rapidinho para a gente poder avaliar como nós começamos a semana, tá bom? Então fica com a gente que a gente já vai abordar cada um dos ativos aqui, vamos lá. Muito bem, seja muito bem-vindo, eu sou o Henrique, esse é o canal Viver de Trade, para você que está chegando agora aqui, deixa seu like se você gostar desse conteúdo, se você achar que é legal também já se inscreve aí, ativa o sininho das notificações para que você fique sabendo tudo o que vai acontecer no nosso canal ao longo dos dias das semanas, tá bom? E para você que já é nosso seguidor aqui, que já acompanha o canal, eu deixo um grande abraço a todo mundo aí, agradeço a todos vocês pelos comentários todos os dias que eu vejo aqui, procuro responder todo mundo, viu pessoal? Às vezes fico até tarde da noite aqui respondendo, se eu não consigo responder no dia, respondo no outro, mas eu procuro responder todo mundo que fala comigo. Então para você que já segue o canal, já conhece também, deixa seu like aí e caso você não goste de alguma coisa ou tenha alguma observação a fazer, eu peço para você, coloca lá o seu dislike, mas por favor, comenta com a gente o porquê, tá? Eu vejo que tem lá uns 3 ou 4 dislike às vezes, mas a pessoa não se identifica e não fala o porquê que ela está deixando o dislike. Pessoal, não tem nada de mais, se você tem alguma consideração a fazer, tudo bem, eu sou aberto a isso, pode escrever aqui, a gente vai considerar tudo, analisar tudo, se for coerente, claro, a gente responde, né? Vamos, é um jogo aberto, transparente com todo mundo aqui, isso eu deixei sempre muito claro, tá bom? Então não tenho problema nenhum com isso, pessoal, podemos ficar super tranquilos, tá? Vamos dar uma analisada então no nosso gráfico, para a gente fazer um vídeo bem rápido hoje, vamos dar uma olhadinha no Ibov, olha só, Ibov no gráfico diário, vamos só mudar aqui de cor para ficar mais fácil de entender, né? Ontem ele deixou um candle comprador, né? Podemos entender aqui que ele deixou um candle comprador, junto a média de 21, segurando os preços, a 9, né? Também dando uma mãozinha aqui, jogando, tentando empurrar para cima, porém hoje, o que que o danado do Ibov fez? Ele veio buscar 21 aqui e depois subiu, não fechando nem acima da máxima de ontem, tá? E o nosso mini índice, vamos ver como é que está o nosso mini índice, fez a mesma coisa, né pessoal? Olha só, só que ele fechou um pouquinho mais alto, mas ainda eu me lembro que eu comentei com o pessoal hoje lá no pré-mercado, lá do grupo do Discord, que eu já vou explicar para vocês tudo isso aí, eu falei, pessoal, se ele abrir aqui entre as médias hoje, corremos o risco dele ficar lateral o dia inteiro, ele fica trabalhando dentro das médias, e aí é aquele negócio, você compra e toma stop, você vende e toma stop, você compra e toma stop. Então eu sempre falo para o pessoal, galera, espera o primeiro movimento. O que que é o primeiro movimento? Ele faz um fundo e um topo para a gente poder entender para que lado que ele vai, e aí então você busca qualquer tipo de operação, né? Só que tem que ter paciência. Estava falando com o pessoal agora há pouco lá no Telegram, eu tomei loss, tomei loss. Galera, tem que ter paciência, se você entrar adiantado, você vai tomar stop desnecessário, stop bobo. Olha o gráfico diário, ele conversa com a gente ali, ele mostra o que vai fazer, tá? Se a gente olhar aqui nos 60 minutos, olha o que ele fez nos 60 minutos, olha. Ele já abriu abaixo, né, da máxima de ontem, caiu. Perdeu a primeira hora, caiu mais um pouco. O que que tinha aqui embaixo? Tinha uma outra média dando suporte, tá vendo? E aí fez então um candle de dúvida aqui embaixo, não perdeu as mínimas anteriores, e aí bateu na 21 no diário, olha só, olha só. Ele veio buscar a 21 no diário e depois tomou força para subir. E hoje de manhã eu estava conversando com o meu filho aqui e ele falou, pai, vai bater na 21 e vai voltar. Falei, aí, dito e feito, tá? 60 minutos, bonitinho. Antes, pessoal, eu falei do clube de membros aqui para vocês, deixa eu mostrar para vocês o que é esse clube de membros, como é que vocês acham as informações aqui, que tem um pessoal que está se confundindo às vezes aí nas operações. Espera aí que eu já vou trazer isso para vocês aqui, ó. Aqui, ó. Dentro aqui do canal, pessoal, nós temos um botão Seja Membro, tá? Esse Seja Membro, você vai fazer parte do clube de membros Viver de Trade. O que que é o clube de membros Viver de Trade? O clube de membros é um espaço onde nós temos encontros quinzenais para fazer estudos de análise técnica, então nós fazemos as operações do dia, repassamos as operações do dia, da semana, fazemos análise técnica dos papéis que estão dando entrada ou não dando entrada para a swing trade e aproveitamos para encontrar um tema importante daquele dia para bater papo sobre análise técnica, tá? Então a gente fala um pouco de day trade, fala um pouco de swing trade e fala de análise técnica para aprofundar os estudos, tá bom? Além disso, nós temos um grupo no Telegram, quem é membro tem um grupo específico no Telegram onde as pessoas se conversam durante o dia e tem também um servidor lá no Discord, tá bom? Para que as pessoas também, lá no Discord nós temos quatro salas temáticas, não é operação ao vivo, pessoal, é sala de discussão, tá bom? Por quê? Porque no Telegram estava ficando um grupo só para tudo, então as pessoas estavam se confundindo. Nós abrimos um servidor no Discord a pedido do próprio pessoal, onde lá cada um pode entrar na sala que mais tem afinidade, por exemplo. Tem gente que quer operar só a estratégia de execução com o Renko, com o MACD e o 2MV. Então tem uma salinha só para isso lá. Tem um pessoal que gosta do preço de fechamento de reversão com o estocásico lento e o Renko operando também no nosso sistema lá. Tem uma outra sala lá. Tem uma outra sala que só fala de swing trade e uma outra sala que é para aquele pessoal que está testando o nosso código, tá bom? Então são quatro salas, beleza? E aqui na aba do canal, para quem está chegando agora e se tornando membro, você vai clicar nesse botão seja membro e vai fazer a sua inscrição. Ao fazer a sua inscrição e ao se tornar membro, você vai ter que vir nesta aba comunidade aqui, pessoal. Tem uma abinha aqui, ó. Comunidade, tá? Quando você clica nessa aba comunidade, ali tem todos os posts que nós fazemos para os membros do clube, tá bom? Então aqui tem os vídeos, ó. Tem algumas informações, tem o bem-vindo, tem os links. Então as informações estão nesta área. Quando eu falo para as pessoas lá, vá até a área de membros, é aqui na aba comunidade, tá? Então, para se tornar membro, clique no Seja Membro. Para entrar no link do Telegram e depois ter o acesso ao Discord, você vai ter que entrar nessa comunidade aqui, você que já é membro, e vai ter acesso aos links, então, que estão aqui embaixo, ó. Tá certo? Então estão tudo, todas as informações ficam aqui para vocês. Beleza? Deixa eu aproveitar também para convidar. Estamos chegando aí já perto da próxima turma do Programa Intensivo de Estudo e de Análise Técnica, pessoal. Então vai começar dia 5 de julho, de 5 a 13 de julho, sempre à noite, vai ser, né? 5, 6, 7, 8, vai ser das 7 às 10 da noite, e dias 12 e 13, das 9 ao meio-dia e das 19 às 22. Então é um programa super intensivo. Nós vamos dar um panorama geral sobre análise técnica, sobre mercado, sobre tendência, sobre Fibonacci, sobre teoria de Dow, figuras gráficas, padrões de candle. Tá tudo aqui, ó. Todas as informações estão aqui. Você não está sendo, entrando, né, sem saber o que vai acontecer. Tá tudo escrito, descrito, conforme vai ser apresentado para vocês, tá? É um conteúdo teórico e muito prático. Eu cobro muito das pessoas que façam os exercícios para poder enxergar aquilo que nós vamos usar no mercado, tá? Então não é só blá, blá, blá. As pessoas vão colocar a mão na massa, sim, porque precisam estudar para aprender, tá bom? Lote 1 está esgotado, já está acabando o lote 2. Corre lá, faz inscrição. Vou deixar o link aqui na descrição. Vocês precisam ler a descrição do vídeo. Todas as informações, tudo que eu falo que vai ficar aqui, está no link. Então, deem uma olhada no link para vocês saberem o que está acontecendo. Beleza? Então, feito isso, vamos voltar aqui para o nosso gráfico. Mini índice, então, veio buscar hoje a média de 21 e depois voltou a andar, né? Deixa eu só arrumar o gráfico aqui na tela, porque ele saiu da tela. Olha só. Bom, agora sim. Deixa eu olhar aqui. Vamos passar aqui para o nosso 25R, que eu quero mostrar para vocês as alterações que aconteceram durante o dia. Abriu o mercado, o mercado caiu. Até deu uma venda aqui, mas eu não sei se o pessoal fez venda. Por que não fez venda, pessoal? Porque a média de 21 estava acima da 72, né? Ó, 21, 72 embaixo. Então, não dá para vender, né? O MACD só deu condição aqui embaixo. Teve aquele arriscadinho que fez? Pode ser que sim. Mas tomou um stop ou fez aquela operação de risco, né? Ó, o MACD deu condição aqui. Até perdeu a mínima aqui, porém a 21 estava lá em cima ainda, ó. Tá? A 72 está aqui, a 21 está aqui. Daria para fazer uma venda? Daria. Tá? Daria. Mas é sempre aquele risco, ó. 450 pontos ou até um pouquinho mais. Tá bom? Aí ficou lateral, ficou sambando, o MACD virou. Depois ele deu uma operação aqui à tarde. Eu sempre falei para o pessoal, pessoal, paciência que o sinal vai aparecer. Olha aqui, ó. Começou a mostrar que ia dar uma entradinha boa. Ó, um volume interessante, chegando aqui a hora que fez este box. Ó, volume. O MACD estava começando a voltar. A hora que deu condição aqui, ele já ganhou a média, passou para cima da média. E aí, ó, entrada, a hora que o MACD virou para cima. Tá bom? Ah, mas o Henrique vai falar assim, ó. Aqui não deu a compra, aqui não deu a venda e aqui deu a compra. Pessoal, olha a posição das médias. Olha a diferença da posição das médias. Aqui elas estavam longe uma da outra. Aqui elas estavam perto uma da outra. Quando está pertinho, ele vai explodir, né? E ele já tinha feito uma reversãozinha, ó. Ele já bateu na 21 lá no diário e voltou. Cadê? Vai, Profit. Só falta... Ai, Profit, hein? Ó, ele estava voltando já. Ele já tentou passar para cima, voltou para baixo e depois conseguiu. Então, olha que operaçãozinha legal, ó. Tá? Fez um box aqui. O segundo passou para cima das médias. O MACD deu condição? Deu venda, deu compra, quer dizer. Olha lá, ó. Olha lá, ó. 600 pontos. E olha onde fechou. Um pouquinho acima do Fibonacci. Eu até comentei com o pessoal hoje de manhã, lá, ó, à tarde no Telegram. Falei, pessoal, tem um assinante lá que falou, ah, eu tracei um Fibo aqui, está dando 100. Eu falei, onde você traçou o Fibo, né? Eu sempre pego do fundo aqui, ó, do fundo mais próximo e da cabeça do pivô. Então, onde é que está a cabeça do pivô? Vamos mostrar para vocês, ó. Está aqui, ó. A cabeça do pivô e o fundo mais próximo. Então, puxo o Fibonacci daqui para cá e depois eu vou só trazendo para ele pegar os alvos seguintes. Olha lá, ó. Fechou exatamente na região de Fibo ou muito próxima da região de Fibo. Tá? Como é que foi, então, pelo nosso código que nós estamos testando? Aliás, estamos testando o código e o código termina a primeira fase de testes amanhã, dia 23. Nós prorrogamos mais uma semana, né? Da semana passada para agora. Então, amanhã termina. O pessoal vai continuar ainda tendo acesso amanhã e depois encerra. E nós vamos fazer o encerramento com eles no sábado, vamos fazer lá um bate-papo, tal, colher as impressões. E aí vamos entrar na segunda fase de que é só o refino, que é o ajuste, com as novidades que eu tinha prometido já para julho. Vai chegar para o pessoal lá e depois eu vou trazer para todo mundo aqui também. Bom, pelo nosso código, pessoal, ele deu duas operações muito legais hoje, hein? Ó, uma de venda, que é aquela que eu comentei lá no 2MV que não daria por causa das médias. Aqui no nosso código ele já antecipa, ó. Então, deu uma operação de 500 pontos aqui, que eu tinha feito o sistema para 500, mas dá até para mudar, ó. Vou até mostrar para vocês como é que funciona aqui, ó. Eu coloco aqui, por exemplo, ó, alvo do índice. Vou colocar aqui, ó, 600 pontos. Vamos ver se ele vai setar já. Ele não deu, porque eu tenho que colocar nos dois, tá? Vamos ver. Ó, alvo do índice, 600 pontos. E tenho que colocar aqui embaixo também, na regra do MACD, tá? Tudo tem que estar certinho, o setup tem que estar nos três, o parâmetro, exatamente nos três, para que ele possa conversar entre eles, tá? Agora eu tenho que dar uma... É um refresh aqui. WinQ21. E aí ele mostra para mim, ó lá. Só vou dar uma refrescada na memorinha dele. Então, vamos lá. Ó, ele deu uma operação aqui de venda, de manhã, ó lá. Ó, 600 pontos. Um pouquinho depois da abertura. Então, lembra que eu falo para vocês? Esperem o primeiro movimento. O que é o primeiro movimento? Abriu, fez um fundo, fez um topo, perdeu a mínima venda. Tá vendo? Este é o primeiro movimento, pessoal. Este é o tipo de coisa que eu falo. Aguardem o primeiro movimento. Para que a gente consiga entender, para que lado o mercado quer ir? Para nós termos um posicionamento das médias, né? Porque as médias são nossas acessórias, são acessórias para a gente. Elas dão uma força para a gente continuar trabalhando, né? E aí os outros indicadores também, ó. O MACD também dá condição, tá? Então, deu uma venda legal aqui de manhã. E aí uma compra agora à tarde, ó. Exatamente quando eu mostrei no 2MV lá, que superou a outra média. Olha aqui, ó. Esperou o próximo box. Olha lá. Mais 500 e poucos pontos. Então, mesmo em dias como este, os sinais vão aparecer, tá? E a novidade que nós temos para julho é com relação a este código aqui que eu vou trazer para vocês. Lógico que no começo do mês de julho, tá bom? Enquanto isso, nós estamos refinando, ajustando a questão do código para ajudar a gente quando for lançado, pessoal, para lançar com mais, né? Não vou falar com 100%, mas com mais probabilidade de acerto do que de erro, tá bom? Então, esse é o nosso propósito. Então, no índice foram essas operações, nos dois sistemas, tá? No 2MV e no nosso código. Vamos dar uma olhadinha pelo preço do fechamento de reversão? Se deu. E o que é que deu? Olha aqui, ó. Ele sinalizou, pelo preço do fechamento de reversão, uma venda lá no fim da tarde de ontem. E aí, ó, hoje de manhã, fechando, né? Mas se alguém dormiu vendido aí, ele conseguiu, tá? Mas não sei se é legal dormir vendido no índice ou dormir vendido no dólar ou comprada no dólar no índice, porque ele tem muito gap, né? Mas ele sinalizou, e o estocásico lento, quando tem tempos maiores, ele tem mais força, né? Então, ó, vendido aqui, teria feito a compra lá embaixo. Mas, não sei. Mas o pessoal fez a compra hoje, à tarde que eu vi, e o pessoal comentou lá que conseguiu. Ó, deu uma venda, uma compra aqui. Eu não sei por que que tá esse laranjadinho aqui, esse out to cover, porque o estocásico não chegou. Teria uma compra aqui e uma venda aqui? Não, né? Ele teria que vender aqui, ó. Tá vendo? Acima de 80. Então, teria ficado o dia inteiro no trade, se fez a entrada certinha aqui e colocou o stop no lugar certo, que o stop era aqui embaixo, né? O stop fica, deixa eu ver quantos pontos aqui, ó. Até que não tá tão longo, não. 350 pontos. Ó. 890 pontos. Só que foi o dia inteiro no trade, né? Entrou de manhã, saiu à tarde. Mas, é uma operação que vale fazer. Tá? Então, o índice deu operação nos dois sistemas que a gente opera. Tanto o Renko com o MACD, quanto no Renko com o estocásico lento. Tá bom? Muito bom. Vamos dar uma olhadinha no dólar? O dólar é no 18R, né? Olha que bonito, hein, pessoal? Deu uma compra. Logo na abertura. Também a mesma coisa ele deu aqui. Deixa eu ver. Ele sabe que ele tá com... Não, isso aqui não é... Eu não entendi por que ele tá entregando esse laranja aqui, sendo que ele o estocásico chegou lá em cima. Será que é bug do Profit? 8 pontos. E aí, ele teria que... Aí, graficamente falando, ele deu a venda aqui, né? Olha aqui, ó. Graficamente falando, pessoal, ele deu... Ele fez exatamente aquilo que eu sempre falo pra vocês, ó. Faz o box vermelho partindo lá de cima, fechando aqui embaixo. Máxima maior que a máxima dos dois últimos. Fechamento menor que o fechamento anterior. Perdeu a mínima. É venda. Tá? E aí, aqui perde a função porque dólar já está em tendência de baixa. Então, aí você vai pelo gráfico. E aí, quem que conduz o trade, pessoal? A média de 9. Olha só. A média de 9 é a cerquinha elétrica. E a 21 já tá indicada pra baixo. Quer dizer, já pegou tendência de novo. A 9 e a 21 são parceiras, ó. Elas andam juntas. Então, se elas estiverem andando juntas na mesma direção aqui, ó, pode ir embora que o negócio tá indo pro caminho que você tá imaginando que vai. Tá? Fez um movimento bonito, ó. Então, se lembra do primeiro movimento? Olha o primeiro movimento aqui, ó. Partiu, abriu, veio aqui embaixo, subiu, perdeu a mínima. A hora que perdeu a mínima aqui, ó, pode ver, ó, onde deu a venda, né? Perdeu a mínima do dia. Quem entrou na perda logo do primeiro já pegou um pouquinho a mais. Quem esperou perder a mínima do dia, foi embora. Então, quantos pontos deu aqui? Vamos dar uma olhada? Ó, se pegou na perda dessa mínima, 47 pontos. Se pegou aqui, 50 pontos, tá? 15R, 18R, dá até pra aumentar o número de R's aqui. Vamos ver no número de R's maior. Olha só que bonito, ó. Número de R maior fica até mais fácil de enxergar. Ó, você põe a sua entrada na perda dessa mínima, então stop lá em cima. Nem chegou na metade. Ó, olha aqui, ó. 9 pontos. Olha a média de 9 segurando o preço. Não passa, pessoal. Não passa. Então, na dúvida, aumente o número de R's e não diminua. Eu tenho visto bastante gente falando, ah, tô fazendo no 7R, tô fazendo no 5R. Pessoal, não vou falar que não dá, mas você vai tomar muito stop. O stop fica muito curto e o dólar é muito técnico. Na dúvida, aumenta o número de R's. Olha a média de 9 como segura o preço. Tá bom? Faça isso. Faça o teste. Não precisa acreditar em mim. Não precisa acreditar em mim. Faz o teste. Vocês vão ver. Tá? É fácil de entender. Vocês vão enxergar. Eu quero que vocês façam o teste e vocês tirem suas conclusões. Tá bom? Vamos dar uma olhadinha no nosso outro sistema aqui. Vamos dar uma olhada. Aqui já é 15R, né? Ó, 15R já dá pra fazer a venda também, ó. Deu a primeira venda aqui. Por quê? Porque o MACD já tava dando condição. Vamos ver daqui tá o MACD aqui que não apareceu. Aparece? Aí. Olha lá. Primeiro movimento. Abriu, veio pra baixo, subiu, bateu na média, caiu. Dois boxes abaixo. MACD já tá dando venda. Olha o tamanho do volume financeiro que entra aqui vendendo. Você não vai vender? Vai esperar o quê pra vender aqui? Né? Ó. Um, dois. Põe a mínima aqui, vende. Voltou um pouquinho? Voltou, mas seu stop tá aqui em cima, ó. Aí você caminhou tudo isso aqui o dia todo. Uma operação, pessoal. Uma. Aqui é 15R, né? Mas mesmo assim, ó. Melhor ainda. O stop nem foi ameaçado. Mais curtinho ainda. Ó. Deu a vendinha aqui. Você colocou o teu stop lá em cima. Olha lá. Aqui ele perdeu o ajuste, ó. Quantos pontos deu? 64, 65. 60 pontos. Vai pra falar que foi muito pouco. Uma operação de 60 pontos. Você ficou no trade o dia inteiro. Tranquilo, só carregando a operação. Né? Vamos dar uma olhadinha no nosso código e ver o que aconteceu. Olha lá. Mesma coisa. No nosso código ele até sinalizou mais vezes. Porém, sinalizou logo no começo do dia. Coisa que não quero que faça, né? Por quê? Porque a gente não pode fazer a primeira operação do dia logo na abertura. Tanto que no código aqui, ó. Eu coloquei o horário da abertura 9h15. Tá? Mas ele mostrou aqui, ó. Deve ter sido em terceiro horário. Porque foi entre 9h05 e 9h20, ó. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou ajustar pra começar a mostrar o sinal um pouquinho mais tarde. Pra não correr o risco de entrar à toa. Se alguém tá usando o código, fez a primeira venda aqui, tomou stop. Aí teve um outro sinal de venda aqui, tomou stop. Aí a terceira venda do dia, aí foi legal, ó. 30 pontos na primeira operação. Espera repicar mais 25 pontos. Tá bom? Ou vai conduzindo com o trailing stop. A média de 9h vai segurando o preço. Olha lá que bonito. A média de 9h segurando. Vamos ver se a gente colocasse no 18R. Olha só que bonito, ó. Pelo 18R, mesmo com o nosso código, olha aqui, ó. Essa operação aqui, laranja, foi pra fechar a operação de ontem. Então, não teria sido feita. E a primeira operação do dia foi a operação que foi embora. 70 pontos, pessoal. Dólar no gráfico diário já está indo pro Beleléu, né? Olha só. Onde vai parar o dólar. Vamos dar uma olhada aqui. Já perdeu todas as médias. Agora o próximo suporte está aqui embaixo. Então, nós podemos ver o dólar trabalhando. Eu tenho falado aqui nos vídeos pra vocês, hein, pessoal. É só vocês virem. Eu falei esses dias que o dólar chegava em 4,80. Lembra? 4,80 ou 4,90. Olha lá. No 4,96 já está. Agora, próxima parada do dólar, ele vai puxar aqui pra 4,86, 4,87. Olha só o Fibonacci trabalhando aqui, ó. É só a gente puxar esse Fibonacci pra baixo agora. Olha lá. Vamos ver onde é que está isso aqui. Onde é que está esse Fibo aqui? Olha. Ele está entregando lá de cima, ó. Foi uma projeção que eu fiz do triângulo aqui de cima pra cá. Joguei lá em cima. Olha, já está entregando. Já entregou o 6,1. E agora? O que a gente faz? Agora a gente traça outro Fibo. Ou então projeta o 2,61 dele aqui. Vamos ver? Vamos projetar o 2,61 pra ver onde é que bate. Níveis de Fibonacci. Vamos inserir o próximo nível. Se ele for entregar tudo isso aqui, ele vai buscar em 4,68. Difícil chegar. Não vão deixar chegar. Tá? Então o gráfico diário já perdeu tudo. Já fez o pivôzão de baixa. E agora ele está fazendo o mesmo movimento aqui, ó. Se ele for replicar esse mastro e essa bandeira aqui, pessoal. Nossa senhora. Vamos ver. Ele vai parar? Ó. Vamos lá. Já está entregando. Olha só. O tamanho do mastro ele vai replicar aqui nesse movimento. Está faltando um pouquinho. Faltam 4, 4, 5 pontinhos aí. Amanhã ele pode fazer essa brincadeira chegar aqui embaixo. Tá? Então vamos ficar de olho. Tendência do dólar é de queda. Nada sugere aí uma reversão, né? Então os papéis atrelados ao dólar devem estar também fazendo esse movimento. Vamos dar uma olhadinha no swing trade? Vamos começar pelo milho, que o milho também está bonito de novo, hein? CCMN21. Olha só. Milhozinho eu estou vendido nele de novo. Beleza. Né? Até tomei um stopzinho ontem aqui, que eu achei que ele fosse replicar, repicar e subir até a média. Não teve força, continuou caindo. Mas hoje já entramos vendido e continuamos vendidos. Então vamos seguir vendido na semana aí. Né? Nada sugere uma correção. A correção fez aqui. Imaginei que ele fosse fazer de novo. Até falei aqui para vocês na sexta-feira. Falei, ah, puxa, estou comprado no milho e tal. Já saí da operação, já entrei vendido de novo. Agora vamos surfar a queda. Já perdeu a mínima de sexta-feira, que era 80,07. Chegou a fazer 80,01 hoje, mas não continuou caindo. Então vamos ver onde é que tem região de suporte agora aqui. O próximo suporte está aqui embaixo, né? Será que tem uma regiãozinha de briga aqui, ó? Talvez ele venha fazer, pagar um pedajozinho de 77 aqui. Então vamos torcer para amanhã ele continuar caindo e nós continuarmos vendidos, né? Se o dólar continuar caindo, ele vai acompanhando, porque a nossa exportação cai. Tá? Então quem perdeu o programa de sábado aí, falando sobre milho, pessoal, foi muito legal, foi muito educativo. Assistam lá, está tudo gravado para vocês. É um programa de duas horas, falando da parte fundamental do milho, né? Da questão de safra, clima, colheita, região produtora. Então é muito legal, foi muito educativo, muito... Plariou bastante a ideia para quem gosta de pesquisar a respeito do fundamento, né? Então tem a ver o milho com o físico lá. Vale a pena aprofundar o estudo, porque é muito bom. Tá bom? Deixa eu pegar aqui a planilha de swing trade para a gente avaliar agora os papéis que a gente orientou no fim de semana e ver se deram entrada ou não, né? Vamos começar pela alça 3. Alça 3, a entrada era em 31,96. Acho que ele nem deu entrada. 31,96. Chegou a dar entrada, já ativou o trade. Tá? Mas é possível entrar ainda caso ele rompa amanhã aqui, ó. Rompendo 31,77, ele ganha de novo. O que ele fez hoje aqui, ó? A mesma coisa que o índice fez. Pegou a 21 e voltou para cima. Então se o índice der uma pancada amanhã, ele já deixa todas essas médias para trás aqui e vai embora, né? Pode ver que esse papel vinha de uma região de lateralização aqui durante muito tempo, né? Olha lá no semanal, ó. Aí ele rompeu, não teve força para ir, mas agora está ganhando força. Vamos ver se vai, né? Vamos ver o MACD dele. Olha lá, o MACD. Já está verde faz tempinho. Tomara que ele dê condição aí e continue a andar. Vamos ver outro. Azul. Azul 4 estava bonito também ontem. Entrou força. Vamos ver. Olha lá. Deu entrada ontem. Já entrou rompendo, né? Primeiro do dia. Então já estamos no trade. Agora é só caminhar, ajustar o stop. Se ele passar esse topinho aqui, tem tudo para andar fortemente lá. Blau 3. A Blau 3, a entrada era no 46,70. Deu entrada hoje? Ainda não. Então vamos ficar de olho. Olha, legal que as médias estão ficando justinhas de novo. Papel novo. Né? As médias se juntando. Ó. 9,21. Uma do lado da outra. Coladas. Se entrar um voluminho bom amanhã, ela joga o papel para cima. Rompendo 46,70 aqui. A gente entra comprando. Ou até rompendo a máxima. 46,51 aqui. Deixou um candle comprador, né? Dá para a gente arriscar aqui. Olha o semanal dela que bonito. Papel novo. Então Blau 3 está lá. Bonita. Bepac 11 estava na nossa lista. Vamos ver se deu entrada. A Bepac era 123,00. Não pegou ainda. A máxima foi 122,94 hoje. Então, se entrar o volume amanhã, bumba. Joga para cima. A única coisa é que se tocar o candle está virado para baixo aqui já. Pode ser que ele faça uma correção um pouquinho mais longa. Vamos ficar atentos. Então, é só observar. Esse aqui é um mico. CBE3. Vamos ver no semanal isso aqui. Tem uma média de 400,00 lá em cima. Mas ele pode vir buscar. Tem uma média. A entrada está aqui em cima. 28,16. Acima desses topos aqui. Desse topo e desse topo. Por quê? Porque daí libera o papel para ir buscar o topo anterior. Mas esse aqui é mico, pessoal. Tem que ficar de olho e ficar atento. C&A Brasil deu entrada ontem, rompendo. Já abriu com gap, né? Agora ele deixou um 1, 2, 3 de venda aqui, ó. Porém, as médias estão segurando o preço. Vamos ver se ele vai. Olha, o Stochastic quis subir e já virou para baixo de novo. Ele está vindo testar um topo anterior. Vamos ver se entra volume amanhã. O trade já está ativado, que ativou aqui em 15,02, né? 15,02. O stop estava em 14,27. O primeiro alvo era 16. Será que pegou? Ainda não. 16 está aqui em cima, né? Vamos colocar o alvo em 16 aqui. O alvo está aqui em 16. O primeiro alvo está aqui. Então, depois tem tudo para andar e buscar lá em cima. Vamos esperar que entre amanhã a força compradora para a gente ver. Um papel de destaque aqui, ó. Espaço laser. Ativou o trade. Esse espaço está legal. Espa 3. Era 19,25 a entrada. Ele bateu. Já partiu. Hoje ele segurou um pouco, mas tem tudo para romper e continuar andando, tá? Então, está andando aí. Outra, a EVEN 3. Também partiu. Era 10,86 a entrada da EVEN. Aliás, 11,05. Deixa eu ver por que eu coloquei 11,05 aqui. Alguma média? Era 11,05. Era saindo daqui, ó. Dessa região. Será que era no cima, não? Não, o semanal não era, porque o semanal não estava lá. 11,05 a entrada de EVEN 3. Stop em 10,60. Vamos ver se ele entrou. Não deu entrada ainda. Vamos esperar. A gente entra só na boa. Né? Era para fugir dessa região aqui do triângulo. Ele já voltou fazendo uma correção. Vamos esperar andar um pouquinho. 11,05 é a entrada. Beleza? Não deu ainda. Vamos ficar atento. Guard 3. Guard 3. Deu entrada. A gente está dando em 21,63. Stop em 20,79. A primeira obra era 23. Então, tem que encaminhar um pouquinho ainda. Mas a 21 está dando condição. O estocássico lento. Está lá no sobrevendido, certinho, na posição que a gente gosta. Deixa eu mudar essa cor aqui para verde. Na posição que a gente gosta aqui, esperando o papel sentar na média para depois dar uma pancada para cima. Então, pode ver que toda vez que o papel chega aqui no estocássico abaixo de 20 ou próximo de 20, encostado na 21, ele dá uma pancada longa. Encostou na média, pancada longa. Encostou a média, estocássico bateu, pancada longa. Vamos esperar que ele faça o mesmo movimento. Pessoal, é sistemático. O papel encostou, próximo da média, abaixo de 20 no estocássico, compra, vai em cima, vende. Se você fizer isso rotineiramente, você vai ganhar dinheiro, vai sofrer pouco, tá? Vai ser com stop curto, alvo longo. Todas as vezes vai ser igual. Tá bom? É só você identificar papéis que fazem esse mesmo movimento repetidas vezes. Como que eu faço isso? Pego o gráfico, vou voltando para trás e anoto. Papéis de estocássico lento. Faça uma aba na sua grade de cotação lá e você deixa tudo marcadinho. E aí você vai avaliando isso toda semana, toda sexta-feira, toda segunda-feira, todo começo de semana ou toda noite. Você senta lá e começa a avaliar. Tá? É assim que você vai estudar. E assim você vai refinar o teu olhar para o estudo. Tá bom? Mel 3. A Mel 3 era 4,31 a entrada. Deu entrada bonita, hein? 4,31 já pegou o primeiro e o segundo alvo. O segundo alvo dela era 4,50. Olha lá onde bateu já hoje. 4,65. Então já alvo 1 e alvo 2 atingido em Mel 3. Alvo 1 e alvo 2. Aliás, o alvo 1 e alvo 2 é 5,07. Não, então alvo 1 só. Está marcado ali já. O que eu faço então agora? Alvo 1 atingido região de média, puxo meu stop para cá. Para onde? Para essas mínimas aqui. Tá? Você já entrou aqui, já está protegido o seu stop com o gain. Agora você carrega o trade até o alvo. Certo? O alvo dela está lá em 5,50. Deixa eu ver se é isso mesmo. 5,46. Aqui, olha. Onde é que está o 5,46? Que é essa média de 400 aqui. Tá? E uma região de Fibonacci também. Tá bom? Então vamos ficar atentos que o meal está bonito. E é um papel que respeita muito as figuras gráficas. Olha que bonito. Todas as figuras gráficas se encontram nesse papel. Tá? Olha lá. Cunha, canal, pivô, lateralização, estrela da noite, estrela cadente, engolfo, tá tudo aqui, olha. Dunigan, martelo, nuvem negra, tudo aqui, pessoal. Tudo isso aqui nós vamos ver no nosso treinamento lá de análise técnica, tá bom? Quem quiser conhecer essas figuras gráficas, é só se inscrever lá. É, Mews 3, deixa eu ver, Mews 3. Mews 3 deu entrada em 8,59 e agora segurou um pouquinho também, mas está protegido o nosso stop. O stop dela está em 8,10, então não pegou. E acredito que não vai pegar que amanhã esse papel explode para cima. Tá bom? Move 3. Bonito o movimento da Move 3, hein? Ó, movida. Olha só, lembra que eu falei para vocês no fim de semana? Pessoal, todos os papéis estão fazendo a mesma configuração. Eles estão com o estocásco lento lá embaixo, a média de 9 e a média de 21 bem próximas, deixando um candle comprador. É isso que a gente quer. Que isso aqui, a gente configura uma troca de polaridade. Ou seja, ele fez uma pernada de alta, faz um recuo, né? Perto de uma região de memória. Então vamos ver o que tinha aqui para trás. Olha só, uma região de memória que ele já chegou a brigar e agora ele inverte a polaridade de queda e joga para cima de novo. Com um espaço vazio para o gráfico andar, podendo vir buscar esses outros topos aqui. Então o preço tem memória. Ele vem buscar primeiro esse topo, depois esse topo e depois esse topo, tá? Então é assim que nós vamos trabalhando, é assim que nós vamos olhando o gráfico e é assim que nós vamos conduzindo o trade. O que está conduzindo esse trade aqui? A média de 200 é uma média muito forte, uma média importante. Então nós estamos calçados pela média de 200. Os grandes players entram nessas médias aqui. Então por que você acha que o papel fez esse movimento aqui, voltou e começou a andar? Porque os grandes compram aqui. Agora nós temos 200, nós temos a 21, nós temos a 9, temos a 80, temos a 400, tudo aqui embaixo do preço. O que sobra para cima? Nada. Então temos espaço para o papel andar. E assim nós vamos procurando fazer os nossos trades, tá bom? Se você fizer isso sistematicamente, você não vai perder dinheiro. Movida. Outros, Shul 4, vamos ver como é que está aqui a Shul 4. Deu entrada e também deu uma segurada no papel. Entrada ali em 11,60. Era 11,60, stop em 10,40. Primeiro alvo era 11,80. Quase que chegou, hein? Era 11,75 aqui, ó. Quase que chegou a voltar. Vamos ver se amanhã ela consegue andar. Vamos dar uma olhada no semanal. É, não está ruim não. Bonito. Vamos esperar que ela ande um pouquinho amanhã. Para a gente conseguir carregar um pouco mais esse trade aí. E TESA 4. TESA 3, aliás. Deu entrada ontem também. Voltou um pouquinho, mas está protegido com stop e agora ele está deixando um candle comprador, tá? Eu espero que ele faça um movimento igual a esse daqui, ó. Perto das médias que ele deu uma pancada para cima. Tá bom? Vamos ver o que ele vai fazer. O MACD ainda está virado para baixo, mas... Mas... Quando ele fez esse movimento aqui anteriormente, ó. Ele jogou para cima. Então a minha esperança é que ele repita o mesmo movimento, porque o preço tem memória. Um destaque da semana que eu comentei com vocês ontem, se não me engano, para o grupo do Telegram lá e do Discord também, o pessoal que é assinante, é PTBL, a Porto Belo Shopping. Olha que bonito, ó. Entrada ontem foi nessa ruptura aqui, pessoal. Arrumpimento da máxima da sexta-feira. E pum, jogou o papel para cima. E agora ele tem tudo para andar, porque não tem nada segurando o papel. Né? Ó, semanal. Vou até tirar aqui tudo aqui, para que vocês vejam. Ó, não tem nada. Vazio gráfico, topo histórico. O papel está indo bem para caramba. No semanal, está ótimo. No diário, quando ele faz essas pancadas aqui, ó. Olha quanto ele anda, ó. Ó, 57% em 14 dias. 33% em 9 dias. 23%, 24% em 5 dias. Estou esperando que ele faça isso agora também, tá? Sempre que ele encosta na média de 9 e de 21, ele dá uma cacetada para cima. E olha o volume que entrou aqui na sexta-feira. Então, não é gente pequena que está comprando, é gente grande. É gente que está encarteirando o papel. Pode ser que esse, pode ver que esse volume aqui foi maior que todos os outros, ó. Não tem volume maior nos últimos tempos. Olha isso. Então, não é coisa pequena que está entrando aqui. Então, eu até entrei um pouquinho atrasado ontem. Eu fiz a primeira barra dos 60, eu entrei aproximadamente, acho que aqui, ó. Eu vou entrar, entrei, né, no risco e já estava ganhando, no fim do dia estava ganhando quase 5% já, tá? Ó o volumão, ó. E agora ele está conduzindo. Então, ele espera agora. Hoje fez um candle de dúvida, né? Mas, um candle de dúvida no meio do movimento significa, ou, probabilidade de continuidade desse movimento. Então, vamos esperar que esse movimento continue. Quando ele fez um candle de dúvida até, fechando o negativo aqui, ó, dias atrás, o que ele fez? Ele deu uma andada. E pode ver que o movimento é bem parecido, ó. Partindo da 9, jogou para cima, fez um candle de dúvida, deu o seguinte, pum. Mesma coisa hoje, ó. Partiu da 9, movimentão, barra de ignição, fez um candle de dúvida, porém, com o corpo bem pequenininho. O que sugere? Ninguém ganhou, ninguém perdeu, está todo mundo esperando, amanhã entra a compra, continua o movimento, tá? Analisando aqui, esse dia até teve um movimento maior vendedor. Hoje nem teve, ó. Ficou meio que no 0 a 0 aqui, ó. Entrou, saiu, tudo igual, tá? Volume de negócio, tá bom, 64 milhões. Aqui foram 76, ontem, 136 milhões, quer dizer, papel está bom, vamos lá. Isso aí que é Porto Belo, significa que daqui a pouco o setor da construção começa a pipocar também, hein. Vamos ficar de olho que a gente começa a ver o setor da construção, tá? Para o semanal, que a gente comentou lá, a entrada pelo semanal da NBR, não deu entrada ainda. Porque a NBR era 19,32, a entrada do semanal era só aqui em cima. Deixa eu ver onde é que está aqui. Aqui, ó. A entrada na ruptura desse amarelo aqui, não entrou ainda, tá? Então, tem que esperar liberar esse papel. E a próxima é a Teca 4. Porque eu estou esperando para ela romper no semanal esse valor de R$19,70 para a entrada de R$19,71. Também não deu, tá? No semanal são entradas um pouco mais longas, um pouco mais demoradas. Tem papel que deu entrada há três semanas atrás, agora que ele está andando bem, que é a log3, tá? Olha lá. Foi lá no começo do mês passado, se não me engano. Agora que ele está andando. Então, está apertado. Já rompeu um triangulozinho aqui, ó. Está vendo? Uma LTBzinha. Está vendo? Rompeu a LTB, voltou, testou de novo, fez o pullback, agora ele vai começar a andar de novo. A gente vai buscar esse alvo aqui, tá? Então, vamos ficar de olho porque o mercado está bom, a bolsa nossa está legal, né? Temos uma tendência de alta ainda, né? Não podemos falar que nós estamos em tendência de baixa. Olha isso aqui. O Ibovespa está em tendência de alta. Pessoal, então, muitas vezes vocês vão me ver falando muito de compra. Mas por que só compra? Porque, gente, nós estamos em tendência de alta. Em tendência de alta, você não procura venda. Porque se você vai vender, você vai tomar stop. Tá bom? Eu procuro vender papéis ou ativos que estão em tendência de baixa. Então, eu vou vender o quê? Dólar. Eu vendo dólar e compro índice. Ah, mas está dando venda aqui no 7R. Gente, vai dar uma venda no 7R, mas o 7R entrega outras coisas para nós, né? Não entrega a verdade. Ele vai dar uma pequena repicada numa tendência de alta. Por isso que toma stop bobo. É 25R, 35R. Se você olhar no 35R, você não vai fazer a operação de venda. Porque ele vai ficar lateral. Né? Olha aí, ó. Hoje, ó. Ficou lateral. Vamos dar uma olhada aqui, ó. InQ, né? InQ 21. Ó lá. Na dúvida, aumenta o danado do R. Quando você aumenta o danado do R, você vai ver o quanto lateral ele está. Tá vendo? Quando ele está em tendência, ele vai fazer esse movimentão aqui, ó. No 40R, no 50R. Quando ele está lateral, ele faz esse movimento mais curtinho. Então aprenda a olhar No gráfico maior, gente No gráfico maior Porque daí você vai ter a certeza do movimento Pra que lado que ele tá indo Eu não posso avaliar alguma coisa no 5R Olha que coisa louca Isso aqui passa muito rápido Você não consegue nem fazer a operação A hora que você vai apertar o botão, você toma um stop já Ou você perdeu a operação Você vai entrar lá no meio da operação Então aumenta Joga pra 25, joga pra 30R Pra 28R Que aí você vai ter um movimento mais tranquilo Demora um pouco mais pra passar Mas você não vai passar calor, sufoco Espera o sinal aparecer Espera as médias virarem As médias tem que dar condição Tem que ter inclinação nas médias Quando a média tá lateral, assim, não acontece nada Ela tem que ficar Ganhar inclinação, ganhar movimento O que a gente chama de momentum Ela vai ganhar momentum E aí você parte junto com ela Enquanto isso, você senta em cima da mão E não faz nada Se não, é stop um atrás do outro Você compra aqui Toma stop aqui Você vende aqui Toma stop aqui Né? Quando as médias estão flats Assim, pessoal Não tem nada pra fazer Dia lateral Não tem o que fazer É sair de frente do computador Espera umas duas horas Depois você volta Você vai ver como dá certo Beleza? Então é isso aí, galera Por hoje é isso Encerramento feito Análise feita de day trade De swing trade Fica aqui o convite Pra vocês lerem a descrição do vídeo Tem todas as informações lá Siga o nosso perfil no Instagram Aperta lá Tem lá o link do canal Do Telegram O canal de transmissão do Telegram Não é o grupo de membros O grupo de membros é um outro grupo Tá? É só pra quem é membro Tem bastante grupo aí Mas é só vocês lerem Tudo que tá tudo explicadinho lá Tá bom? E também fica aqui em inscrição O link de inscrição Pra quem quer fazer o treinamento Começa dia 5 Vai lá, pessoal Grande abraço Boa noite Fiquem com Deus Até amanhã